Ai ai ai, ela é fraca no Valorant também, com todo respeito, se vocês reclamam da minha tela, tava assistindo... Cara, vamos desmultar de novo? Eu nem sei como é que desmultar... Pobre! Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Mano, eu vou tentar matar o meu aqui. Não dá, não dá.